Olha esse caso agora, preste atenção, em Poços de Caldas, uma mulher de 54 anos ficou com o dedo. Olha o estado, olha a situação. Após ser picada, pelo que parece ser uma aranha marrom, essa mulher estava lavando louça, não percebeu que o animal estava dentro da pia. Após ela ser picada, ela precisou ser internada e passou por cirurgia, porque o veneno causou a morte do tecido do dedo. Meu Deus do céu, vamos ver, balança aí. Nessa foto é possível ver como o dedo da mulher ficou. A situação impressiona. A dona de casa, de 54 anos, precisou ser internada na Santa Casa. A suspeita é que ela tenha sido picada por uma aranha marrom. Isso foi no bairro Conjunto Habitacional, em Poços de Caldas. Perdi o momento dos dedos. Eu não estou sentindo o dedo. Aqui para baixo eu não estou sentindo nada. Você pode apertar aqui, não estou sentindo nada. A informação é que a vítima estava em casa e lavava a louça quando o acidente aconteceu. Ela então procurou ajuda em um hospital, mas foi transferida para a UPA. No local, ela foi medicada e em seguida foi liberada. O almoço estava dentro da pia, no ladinho de casa. Aí eu lavei a sacoela, lavei tudo. Aí fui levar as colheres. Aí eu lavei as colheres, quando veio deu uma picadinha. Eu visitei algum lugar. Eu fui ver uma aranha, estava dentro da pia. Aí fiquei lá, se eu busquei a dar a pia às sete horas, até sete e meia, para o menino chegar para levar para o hospital. Aí fui no hospital, fui tudo. Só que eu não fiquei internada, não. Fez bloqueio, eu não quis passar a dor tudo, né? Tomei morfino, tomei tramadol. Três foram tramadol, não passou a dor. Aí eu fiz a fazer bloqueio. Fez bloqueio, fui para a UPA. Eu falei para a UPA, a UPA, fiquei lá, não se tem internada, para mandar essa aranha lá no Belo Horizonte, ver se tem veneno. Diz que não tem veneno. Além de tomar a medicação, a dona de casa recebeu orientações para fazer a limpeza e curativo no local da picada, em uma unidade de estratégia de saúde da família. Mas o procedimento não foi feito. Fui mudido, mas foi uma unida na quinta-feira. Quinta-feira, né? Sexta-feira eu já fui lá para ir fazer curativo. Só que o homem, o moço lá, não queria fazer curativo. E deixar para assistir quinta-feira que vem, uma semana depois. Entendeu? Uma semana depois, vinha fazer curativo. Eu estava lavando o sabão de coco em casa. Ficar com escovinho de dente. Eu mesma. Após 15 dias, a situação piorou. Regina voltou a procurar ajuda médica. Por causa da gravidade do caso, ela precisou ser internada e fez uma cirurgia. Mas aqui, uns três, quatro dias, vou voltar para ver o jeito que está o dedo. Também fazer raspagem de novo. Porque aqui, me colocou tudo de novo. Eu tenho uma fossa nova aqui. A aranha marrom foi capturada e encaminhada para Belo Horizonte. De acordo com a vítima, havia informações de que o animal fosse um opilião urbano, que é um aracnídeo parecido com as aranhas. Essa bióloga não acredita que o acidente tenha sido com opilião, porque ele não oferece riscos importantes para os seres humanos. Referente a esse caso, o que a gente pode observar é que a sintomatologia do paciente, ela é uma sintomatologia muito frequente para casos de picada com aranha marrom, que se tratam das aranhas do gênero Loxoceles, que são as aranhas aqui que estão distribuídas no Brasil. E a gente tem essa ocorrência de acidentes, principalmente quando a pessoa coloca a mão em algum lugar, numa toalha, num pano ou pé, numa bota, e acaba encontrando com esses animais. Os opiliões, conforme teve essa identificação, pela foto fica difícil da gente observar se se trata de um opilião. Então, não se tem registro na literatura muito frequente para que picadas com esse parente das aranhas, que são os opiliões, que também são quilicerados, não se tem registros efetivos de que esse animal cause necrose dessa forma. A aranha marrom é pequena, tem cerca de 2 centímetros, por isso, é preciso atenção em casa para evitar acidentes. Eles gostam muito de ficar em frestas, embaixo de mesas, atrás de quadros. Então, são animais que vivem, eventualmente, dentro das nossas casas, mas a gente não consegue ter acesso a eles e observá-los com tanta frequência. E quando o acidente vem, ele vem dessa forma. Bastante comum não se entender que tem em todas as casas, nesse sentido. Então, assim, é um animal que é região de distribuição. No sejões sul do país, ela tem uma frequência maior, uma distribuição maior. Então, é um animal que ocorre, chega aqui a essa região, e, eventualmente, a gente tem, sim, acidentes sérios, principalmente para crianças, para idosos, que têm aí um sistema imunológico um pouco diferente. Então, a gente entende que esse animal faz parte do nosso convívio ambiental. A bióloga afirma que é preciso manter os ambientes sempre limpos. A limpeza efetiva de quadros com maior frequência, o cuidado onde colocar as mãos, bater as botas e sapatos de crianças ao colocar esses sapatos, bater a toalha antes de secar uma criança, ou até mesmo antes de se secar no banho, são algumas medidas, algumas profilaxias, medidas preventivas, que podem ser tomadas a fim de evitar esse acidente. É uma aranha muito pequena, ela tem o tamanho da cabeça do polegar. Então, diferentemente das aranhas grandes, que têm uma toxina mais branda, as caranguejeiras, por exemplo, a aranha marrom, que é uma aranha tão pequena, ela tem um veneno de alta ação necrosante, um veneno, inclusive, semelhante ao envenenamento botrópico, que é o envenenamento por jararaca. A dona de casa está otimista na recuperação. Ela diz que vai ficar mais atenta e ainda faz um alerta. É um alerta pessoal, a ver que tem um quintal, dá uma empada no quintal, essas coisas, que a aranha é muito perigosa mesmo, pode ser qualquer uma, porque é uma, vai ser muito perigosa. Eu dei um alerta para eles, dá uma empada na casa, olha, jogado com o trilho, que tem que ir com o trilho e a gente joga, né? O suador joga nos cantos, joga nas flores que tem pra dentro de casa, no jardim, é muito bom para isso. Sobre o caso da falta de atendimento no posto do bairro, onde a dona de casa procurou atendimento, nós entramos em contato com a prefeitura e a informação é que ela foi orientada a voltar outro dia, porque o ferimento não estava em ponto de raspagem, mas a dona de casa não teria retornado. Enfim, gente, que loucura um negócio desse aí. Estava aqui, enquanto a matéria estava no ar, conversando com o Rubinho, conversando aqui com a Michelle Miak, e falando sobre isso. Gente, como é que um bichinho tão pequenininho, se foi realmente essa aranha marrom, que bichinho mais asqueroso também, né? Agora pode picar e acontecer isso. Agora, existe duas coisas que ajudaria muito também, tem algumas coisas que você pode evitar. Bom, primeira coisa, primeira coisa, para evitar, é limpar bem a casa, e sempre limpar também debaixo dos móveis, atrás dos quadros, para quem tem quadro em casa, tem muita gente que é cheia de quadro, né? Em casa, limpar bem, por quê? Porque pode ter alguma aranha pequenininha, às vezes é uma aranha marrom, não precisa ser caranguejeira não. Como é que é, Miak? limpar o quintal, ajuda exatamente, porque tendo no quintal, o bicho no quintal, pode entrar para dentro de casa. Outra coisa que ajuda, é quem tem gato, né? Tem gente que tem gato em casa, se o gato tem uma sombra ali, ele corre, né? Ele avança, você pega, então não vai deixar bichinho, acaba não tendo bichinho nenhum. Agora, o principal, o que é o melhor, para você ter uma criação em casa, é jacarezinho de parede. Ah, tem que ter jacarezinho de parede em casa. Você tem na tua casa, Miak? Jacarezinho de parede? É a legatixa, mesma coisa, legatixa, jacarezinho de parede, mesma coisa. Ó, melhor coisa que tem, legatixa, gente, é amorosa. Vocês conhecem o Juninho do Táxi, que trabalha aqui no margem? Ele tem cara de calanguinho, já viu? Ele tem cara de legatixa, né? E aí, quando eu tomo uma, ele fica assim, ó. Desce aí, quando eu vi, viu? Você já viu o legatixa? É mais linda. Ela fica ali quietinha, fica paradinha, vem quando ela só, sai a cabecinha, pra fora do quadro, assim, E ela fica assim, olhando pra gente, vai ser bonitinha, vai ser. Eu tinha uma Gertrudes, mas ela me abandonou. Eu sei que ela não morreu, porque eu não achei ela morada no meu apartamento. Mas ela fugiu, ela foi pro apartamento da vizinha de baixo, ou algo assim. Porque o meu apartamento, eu moro no quinto andar, então ela, não costuma ver bichinho, de vez em quando, parece um joaninho ela pra visitar. Aí ela comia esse joaninho. Mas assim, quando você tem um jacarezinho de parede, a Michelle Miak tá falando, é largatixa. é a mesma coisa. Cada região, cada região, é um, como é que fala largatixa em japonês, Michelle Miak? Você não sabe, tá vendo? Hã? Largatixô. Tá. Você sabe como é que fala em tibetano, lá no Tibete, no Nepal, no Himalaia, jacarezinho, de parede. Entendeu? É, chama, é, Lacoste do Muro. É. Isso é o bicho mesmo, hein? É. E nos Estados Unidos, alligator do quê? The wall. É, cada um tem um nome. entendeu? Eu falo jacarezinho de parede, que é mais bonito. Porque a lagartixa, ela come esses bichinhos, gente, e ela não faz mal pra ninguém.